Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Amity, um filme estreou em 2021. É um filme que tem drama, ficção policial, é um filme biográfico americano, Casa Gucci. Esse filme é protagonizado pela Lady Gaga, ela é muito conhecida por ser cantora, e também tem o Adam Drive, e também conta com a atuação de Jared Leto, Salma Raya e Al Patino em papéis conjurantes. Casa Gucci. O casamento e divórcio turbulento entre Patricia e Maurício Gucci leva um assassinato. Esse filme é um filme dramático policial estadunidense de 2021 e é dirigido por Ridley Scott e é baseado no livro de The House of Gucci. O filme é a Casa Gucci, esse filme custou 75 milhões para ser feito, esse filme é uma recadona do interior no cinema, 153 milhões. Esse filme detém de crítica de 61% do site Rotamatois, site de crítica de 61% de crítica. Casa Gucci é um filme ambientado entre as décadas de 1970 e 1990, e retrata os eventos e as consequências do assassinato de Maurício Gucci, empresário italiano e chefe da Casa de Moda Gucci, orquestrado por sua ex-esposa Patricia Regiani. Esse filme foi nomeado a vários prêmios com a melhor atriz, melhor ator conjurante, foi nomeado a vários prêmios com a Casa Gucci, foi nomeado ao Globo de Ouro em 9 de janeiro de 2022, com a melhor atriz de drama, nomeado, foi nomeado ao Festival de Cinema de Palmas Prints, Lady Gaga ganhou, você curtiu, até a próxima e tchau.